bebê vem aqui mamãe ou é vovó vem cá vovó vem não olha com essa cara de desconfiado vem vovó nossa como que você me ignora ei bebê você veio atrás da vovó bom dia bebê bom dia meus amores bom dia Deus abençoe seu dia bora iniciar mais um vídeo olha o que eu ganhei ontem do meu marido gente que coisa mais linda ele me surpreende sabe as vezes do nada tô lá cuidando das crianças dando banho eu escutei ele chegando e ele falou amor olha o que eu trouxe pra você uma florzinha gente que coisa mais linda essa daqui chama beijo é a mesma das que eu tenho que fica ali que eu tinha uma jardineirinha que eu coloquei em outro canto aqui pra pegar sol o tempo tá bem nublado de manhãzinha tava garoando logo cedinho né que a gente acordou pra poder mandar as crianças pra escola tava uma garoinha enfim gente que delícia que tá o tempo hoje eu tenho várias coisas pra fazer ontem da vizinha tacou terra dentro da fonte gente olha aqui a situação preciso lavar ela urgentemente porque senão acaba estragando e danificando a bomba mas enfim bora eu já tomei um cházinho quentinho e aí agora eu tô com vontade de tomar um leite com café vamos ver eu vou animar aqui pra fazer alguma coisa pra mim comer enfim olha que lindo que tá o céu acho lindo o tempo de chuva gente quando tá nublado lindo que eu coloquei vocês aqui no cantinho que eu vou colocar água pra ferver pra poder fazer um cafezinho hoje eu vou fazer um café diferente então bora lá deixa eu pegar aqui a chaleira de manhã gente eu sou em câmera lenta de manhã não funciono igual eu funciono a parte do almoço a parte da tarde mas enfim bora lá eu tenho que me animar o Davi tá dormindo a hora que ele acorda eu já vou cuidando da cama já vou cuidando das coisas que tá bagunçado no quarto aí eu já começo emendando arrumando as camas das crianças colocando os brinquedos no lugar tirando o que tá né tipo lixo já vou tirar tudo e já coloco lá fora enfim vocês vão acompanhar um pouquinho aí agora eu vou colocar água pra ferver o bebê tá pedindo leite o que que você quer bebê? hã? o que que você quer? olha o jeito que tá a grama desse inverno gente olha que feia que tá eu espero que ela fique bonitinha né a partir do mês que vem ou do outro vão ver aí né o que que Deus prepara mas qualquer coisa eu acho que vou ter que arrancar essa grama mas eu tenho fé que ela vai voltar a brotar ó o bebê brincando com a bola gente coisa linda esse gato o Bapu já é mais serião ele já é mais brincalhão olha como que tá falhado aqui ó um monte de grama de um monte de moça que eu acompanho no Instagram falou que também tá feia também acho que é porque né o muro é alto e aí como não pega tanto sol né estamos no inverno vamos ver primavera verão como que vai ficar mas eu tenho fé que ela vai voltar tá feia que dói agora agora colocar água pra ferver hoje eu não quero fazer café de cafeteiro hoje eu quero um cafezinho assim cafezinho feito coado esses dias gente eu tava dando uma fuçada na previsão do tempo e aí é lógico né que previsão do tempo não manda nada né quem manda é Jesus se ele falar que vai chover chove se ele falar que não vai chover não chove e aí eu lavei todas as roupas que tinha que lavar não gosto de deixar acumular então assim tudo que tinha que lavar já lavei tapete roupa de cama na verdade só se caso né sujar alguma coisa que eu já tiro e já coloco na máquina mas nossa que benção as máquinas de lavar tá tudo vazia o cesto também só tô com umas roupita de nada ali ó que eu já vou colocar agora na parte da manhã mas assim tapete é pano de prato é saber coberto essas coisas eu lavei todos esses dias pra poder né porque às vezes quando chove fica tudo tão difícil de secar ali então eu já fiz adiantei isso já coloquei as roupas pra ir lavando já lavei aquele tapete peludinho que tava na sala já lavei ele já tá sequinho lavei logo no início da semana então como tava meio que previsão de chuva e hoje já mudou gente hoje o tempo já tá diferente já tá mais assim friozinho né nublado então eu pensei as roupas demoram mais pra secar tapete né enfim por mais que eu tenha lave seca não dá pra mim colocar um tapete lá dentro da máquina né enfim toalha assim essas coisas eu tento evitar eu coloco mais as roupas mesmo nossa principalmente das crianças né nossa pra gente poder lavar e já secar mas de resto já fiz tudo no início da semana aí hoje eu tenho o que? manutenção né pra fazer almoço ainda não sei o que eu vou fazer de almoço eu descongelei o frango ontem tirei o frango do freezer e coloquei aqui em cima pra ir descongelando e já tá até descongelado eu não deixo fora da geladeira falam que não pode né que cria bactéria e tal então eu tiro do freezer e já jogo aqui pra cima da geladeira pra ir descongelando né dentro da geladeira vocês estão entendendo agora eu vou esperar a água ferver pra fazer um cafezinho e eu vou pegar o leite fervido da cafeteira mesmo o que foi? gente eu não conheço esse gato eu falo com ele e ele conversa o que foi? vamos laver a Nina? tem que laver a Nina vamos? você quer que abra o portão? hein? você comeu a ração da Nina? hum? vamos lá ver se a Nina tem ração tem água tem que limpar o número 2 da Nina olha gente que gato olha a rebela eu aperto vou apertar enquanto eu estou esperando a água ferver ali gente olha que coisa mais abençoada a minha orquídea já está começando até a aparecer a corzinha dela o botãozinho já dá pra ver que ela é roxa né isso aí eu já sabia é que às vezes eu confundo mas essa daqui ó desde o dia que eu plantei ela nunca nunca deu flor nem nada agora ela começou a aparecer isso aqui ó eu acho que deve ser já não é sinal de uma de floração essa daqui também desde o dia que eu coloquei nada até agora mas eu sei que ela era tipo um rosa um roxo e essa eu também sei que é essa que eu não sei a cor mas olha gente que coisa mais linda acho que em breve ela vai abrir que coisa mais linda nossa demora tanto do tempo que ela está com esses botãozinhos apaixonada pela minha florzinha rosa gente eu deixei ela aqui porque eu falei ah vou deixar ela aqui na cozinha achei ela tão fofa às vezes eu gosto de colocar aqui na parte do jardim também mas aqui já está cheio de florzinha e tinha umas florzinhas minha que estava sentindo muito principalmente aquelas do ai como é que fala meu Deus do céu aquelas das jardineiras que eu tinha comprado umas jardineiras recentemente e eu tinha colocado tudo aqui e ai uma das jardineiras está ali no corredor porque pega mais solzinho olha lá está ali ó a outra gente as minhas beijos estavam morrendo e estava tendo ataque de lesma ai eu tirei coloquei ela lá no outro corredor porque ali pega mais sol do que aqui por enquanto não está pegando a chaleira já está avisando que já ferveu a água então tive que mudar mas eu amo as florzinhas aqui porque eu adoro tomar cafezinho almoçar a gente né sentar aqui na mesa e ficar admirando as florzinhas mas tive que tirar e essa daqui eu falei vou aproveitar a floreção e vou deixar ela aqui daqui a pouco eu vou ter que tirar ela aqui porque aqui não bate sol daí ela gosta de um solzinho mas olha que coisa mais linda ai esse meu marido enfim bora fazer um cafezinho então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Praticamente tomando um balde de leite com café, né, gente? Agora eu vou levar o do marido lá pra ele. Assim, café não ficou aquela coisa. Eu falo, nossa, meu Deus, que café. Como diz meu pai, parece que ficou na cueca. Ai, gente, mas... Bora lá tomar. Tá quente, tá pelando. Ué, tá gostosinho. Você vai ficar debaixo da coberta? Você vai ficar debaixo da coberta. Quer ficar debaixo? Você vai ficar debaixo da coberta. 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 Se vê, gente. Gente, eu tenho que me trocar, ainda não me troquei no peitinho nem o cabelo, olha aqui a pessoa, meu Deus do céu, enfim, eu vou colocar o peito de frango pra cozinhar, que eu ia, eu tava pensando se eu ia fazer ainda tipo um refogado de frango, alguma coisa, mas eu vou colocar ele pra cozinhar aqui na panela de pressão, com temperinho normal, né, sazon, enfim, e aí depois eu tempero ele com alho e cebola, pra fazer um refogadinho de um frango desfiado bem gostoso, e aí eu vou correr então, porque senão não vai dar tempo, daqui a pouco eu tenho que me trocar, tenho que buscar a Esther, que de manhã a hora passa voando, tava dando uma organizadinha nas coisas, ainda falta tirar o lixo, que eu ainda não conseguia ainda arrumar a cama dos pequenos, o Davi acordou nesse meio tempo, ele tava meio manhôzinho, e eu tava ali com ele, já fiz o leitinho dele, ele tá lá assistindo televisão, agora eu vou terminar aqui rapidão, vou fazer o franguinho, e aí a gente volta lá pro quarto pra tirar lixo, arrumar a cama dos pequenos, enfim. Tchau, tchau. 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 Bom, meus amores, nega tá aqui, ó, com as carças arriadas aqui, que eu tava dando banho nas crianças, porque como tá friozinho, tempo tá de chuvinha assim, é bom dar banho nas crianças cedo, se bem que, independente se tá calor ou frio, eu dou banho cedo nas crianças, na verdade só falta o Instagram, que ele tá terminando a tarefa, e aí eu já vim aqui finalizar esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, vocês não vão aguentar mais assistir a nega, e é isso, meus amores, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês, beijo grande e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.